Oi gente, vou contar aqui pra vocês de uma palestra que eu assisti, que falava sobre como lidar com pessoas difíceis. E essa palestra simplesmente lotou. Meia hora antes já tinha uma fila gigantesca na porta, todo mundo esperando pra entrar nessa palestra. Já faz a gente pensar sobre talvez uns dos grandes desafios que a gente tem no dia a dia e que a gente tem na liderança também, né? Como lidar às vezes com alguém que é difícil. E aí foi super interessante porque a primeira coisa que a palestrante trouxe foi a forma como a gente enxerga outra pessoa e se a gente diz que é uma pessoa difícil, isso já vai influenciar completamente o nosso comportamento e como a gente vai agir a partir dali. Então ela fez um grande convite pra gente ressignificar isso. E aí a ressignificação começa ao invés de eu dizer que a pessoa é difícil, eu dizer que a pessoa está agindo de forma difícil. E da onde vem essa dificuldade? Por trás dessa ação, a palestrante trouxe que muitas vezes o que está presente é o estresse é o estresse. Então, na verdade, uma ação difícil de alguém pode estar sendo impulsionado por um estresse que essa pessoa está sentindo. E aí ela trouxe três tipos de estresse que a gente tem vivenciado constantemente no nosso dia a dia. O estresse cognitivo tem muito a ver com os pensamentos, o tipo de pensamento que eu tenho, o quanto isso às vezes vai impulsionando ali a geração de um estresse maior dentro de mim, uma ansiedade, por exemplo. O estresse afetivo, e aí ela diz que está muito vinculado às nossas emoções e o quanto às vezes as emoções difíceis ali, elas estão muito presentes no nosso dia a dia. E por último, ela chamou que é o estresse conativo. Eu até tentei achar uma tradução, não encontrei ainda a tradução para o português, mas esse tem muito mais a ver quando a gente sente que a gente já usou todos os recursos possíveis, a gente já colocou toda a nossa energia para resolver algo e não foi suficiente, não foi um bastante. Então, o quanto isso também gera um grande estresse na gente. Então, olhar para uma pessoa que tem uma ação difícil por trás disso, pode ter um estresse. E aí o estresse, ele está vinculado ao quê? Ele está vinculado a algum tipo de medo. Medo que eu não vou dar conta, medo que eu não vou realizar, medo que vai ter algum tipo de consequência. E aí se a gente imaginar que está ali repleto de medo, dessa emoção, o que é às vezes essa ação difícil da pessoa? Ela pode vir de um lugar ali de luta para se proteger, pode ir para um lugar às vezes de fuga, então tenta se justificar, quer sair de lá, quer tentar terceirizar essa culpa, ou às vezes ali para o lugar do congelamento. Porque essas são as três respostas primárias que a gente tem quando a gente está sentindo medo. E aí, como lidar então com isso? Como acolher mais essa pessoa? E ela trouxe três pontos principais. O primeiro, realmente, tem o acolhimento e o reconhecimento pelo que essa pessoa está passando. E aí ela diz assim, quando a gente está tentando acolher, não usar o eu neste momento. Então não ir lá e falar assim, ah, eu sei o que você está passando, eu também já passei, isso também já aconteceu comigo, eu também vivencio isso. Então é um cuidado, né, para a gente não ir para esse lugar aí do eu. Mas sim validar e dizer para ela, né, eu entendo talvez o que você está passando, eu enxergo o que você está passando e você tem todo o direito de talvez estar se sentindo desta forma. Então isso sim é o acolher, isso sim é o validar a emoção ou a reação ou a atitude que a pessoa está tendo ali naquele momento, naquele instante. Simplesmente um primeiro acolhimento perante isso. Depois, a questão da empatia, então é conseguir mesmo se colocar no lugar, mas aqui, né, é muito mais dizer, eu imagino que essa situação esteja sendo difícil, eu imagino que essa situação possa estar te gerando esta emoção, esta preocupação. Então a gente ir para a empatia, para esse lugar, né, de se imaginar no lugar dessa outra pessoa. E depois, talvez, fazer perguntas que possam ajudar, que possam ampliar o olhar. Mas esses três pontos, acho que isso foi uma coisa muito legal, né, que ela enfatizou na palestra. Os três pontos são muito mais um convite, para a gente dar um suporte do que a gente tentar resolver o problema. E quantas vezes é isso que a gente faz, né, uma conversa ali com alguém ou a pessoa ali está numa ação, uma reação que não é favorável e a gente já quer ir lá e já quer resolver. E às vezes não é a hora da gente resolver, porque essa outra pessoa também está ali repleta dessas emoções presentes. Então, fica aí um pouco sobre essa questão. Acho que o grande convite, né, a mudança de olhar, então, não é uma pessoa difícil, mas ela está agindo de forma difícil. E essa ação pode estar vindo de um estresse que ela está sentindo, lembrando que o estresse nos gera medo. Então, da onde está vindo, né, impulsionando essa ação dessa pessoa. Então, fica aí para vocês refletirem sobre isso também. E aí Tchau, tchau.